Olá, empreendedor! Tudo bem? Eu sou Paulo Oliveira aqui da Presa Contabilidade e nesse vídeo, aproveitando aí a movimentação para a declaração do imposto de renda, eu quero dar a dica aqui especialmente para o senhor doutor, para a senhora doutora, você que é advogado. Eu quero esclarecer para você como que o advogado ou advogada vai fazer a sua declaração de imposto de renda nesse ano de 2018. A gente tem que considerar dois fatos importantes. A gente sabe que tem muitos empreendedores, muitos advogados e advogadas que ainda trabalham como pessoa física, ou seja, na condição de autônomo. E tem aqueles advogados que trabalham como sócios de uma sociedade de advogados, com outro advogado, ou ainda possuem ali a sua sociedade unipessoal de advocacia. Alguns conhecem pela sigla de SUA, sociedade unipessoal. Então, a gente tem que considerar esses dois fatores para fazer a declaração do imposto de renda em 2018. Primeiramente, eu quero falar aqui da questão do autônomo. O advogado autônomo, ele precisa estar atento a alguns detalhes aí para poder fazer corretamente a sua declaração. O primeiro deles é a questão da observação ali do carne e leão, da apuração mensal, da escrituração do livro caixa e a apuração do carne e leão. O advogado autônomo, ele precisava ter feito, ele era para ter isso na mão durante o ano de 2017, toda a informação ali no seu livro caixa, que é um programa da Receita Federal, onde ele vai apurando ali receitas e despesas e faz ali um cálculo mensal para recolhimento do imposto de renda na pessoa física. Então, o advogado autônomo, ele está obrigado a entregar o carne e leão, mensalmente, fazer o recolhimento e usar essa informação agora em 2018, importar essa informação para dentro da declaração do imposto de renda. Então, se você é advogado autônomo e não fez esse processo do livro caixa, não fez o recolhimento de carne e leão, que é algo importante também, é importante que você venha procurar ajustar a sua situação, se você sabe fazer, fazer esse recolhimento, essa apuração, ou se você não sabe, procurar uma assessoria para poder te ajudar com essa apuração, para que você venha importar essa informação e trazer ela para dentro da declaração de ajuste anual, justamente com outros rendimentos que, eventualmente, você possa ter e também as despesas legais que você pode deduzir ali, ok? Essa é a questão para o advogado autônomo. Um advogado pessoa jurídica, que tem a sociedade unipessoal ou é sócio de uma outra empresa, de uma outra sociedade de advocacia, melhor dizendo, ele tem outra forma de fazer a sua declaração. Ele não tem o carne e leão ali, se ele não teve rendimento na pessoa física, ele não vai ter essa opção do carne e leão, mas ele precisa fazer, dentro da sua declaração de imposto de renda, ele precisa colocar a informação ali dentro dos rendimentos tributáveis, no caso, o prolabore mensal que ele retira da sociedade, e também ele tem um benefício fiscal, que é a divisão de lucros, a distribuição de dividendos do negócio dele. Essa é a parcela que pode ser isenta do imposto de renda se ele possuir uma escrituração contábil formal. Tem que ter muita atenção com isso, porque muita gente pensa que é somente pegar a informação que ele recebeu na empresa, na sociedade, e colocar na declaração. Não é isso. Então, você precisa fazer a apuração entre os resultados, fazer o recolhimento do prolabórico, fazer o rendimento tributável, ter pago os impostos também na pessoa jurídica, e só assim você pode fazer a distribuição dos dividendos ali com a isenção do imposto de renda. Então, ele precisa, na verdade, ter duas informações que ele precisa considerar na sua declaração do imposto de renda. Uma, o prolabore, e a outra, a distribuição de dividendos. Então, essa é a atividade que o advogado ou pessoa jurídica precisa estar atento para poder não ter problemas com o leão na declaração do imposto de renda. Claro que ele vai considerar outros fatores, como investimentos, rendimentos em previdência, em um fundo de investimento, em ações, debêntures, etc. Ele pode ter todas as situações normais como contribuinte, mas ele precisa considerar esses dois fatores aí dentro da sua declaração do imposto de renda. Então, fica a minha dica para você que é advogado, você que é advogado, o senhor doutor, a senhora doutora, que vai fazer a declaração do imposto de renda. Se o senhor ou a senhora é autônomo, fique atento nesse primeiro item que eu falei. Se é pessoa jurídica, fique atento nesses dois itens aí com o informe de rendimentos para que você venha declarar corretamente a sua informação de imposto de renda, tá bom? E se você precisa de assessoria da gente, você já sabe, a Prezo tem uma área aqui especializada em contabilidade, assessoria tributária, trabalhista para advogados, para a sociedade de advogados. Você pode entrar em contato conosco, que vai ser um prazer te assessorar e também poder te orientar com relação à declaração do imposto de renda. Fica aqui a minha dica. Se você não se inscreveu ainda, doutor, nesse canal, nesse vídeo, esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas nós temos aqui uma série de vídeos para orientar o teu negócio. Você pode se inscrever nesse canal aqui e compartilhar também com o seu amigo advogado esse conteúdo para que ele venha enviar corretamente a declaração do imposto de renda, tá bom? Fica a minha dica. Desejo você muito sucesso. A gente se encontra no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.